Tão de volta, né? Olha só, hein? E o pessoal tá mandando, tá bombando aí, né? Eu vou deixar isso aqui pra ti, porque tá saudade de ti. Vou deixar tu... Cara, muito bom, né? Eu vou mandar tu um abraço pra ele aí, ó. Estamos vendo nós todos. Eu quero saber se a Pipoca tá assistindo junto, porque a Pipoca é que é o termômetro. Se o programa tá bom, a Pipoca fica. Se não, ela sai fora e vai comer a ração dela lá. Vou mandar um grande abraço pro Canísio. Canísio que tem o programa dele. A gente tava vendo agora um vídeo aqui. É uma menina que eu conheço. Uma parente minha aí. Que eu... Ô, Canísio, eu que tô indicando pra ele e pra mim pro teu programa. Não vou dizer que é minha irmã mais nova, né? Não, não, não. Aqui, ó. Pode buscar lá em Estrela, porque é artista. Sabe mesmo. Pô, e o Canísio é de Estrela, hein? É, o Canísio é daquela... É, daquela região lá. Mas então, Valdir, a gente tava falando sobre a Estocar lá em Santa Cruz. Santa Cruz, que é uma terra muito bacana, com uma receptividade muito boa. Tive lá participando no Grupo Gazeta de Comunicação, na Rádio Gazeta, na AM, na FM, falando sobre automobilismo no programa do André Black, um grande amigo nosso, que tá com um programa novo lá, estreou há duas semanas. Eu fui um dos primeiros a participar do programa, junto com o piloto Diego Nunes. É, o Pé na Estrada e o Black, que vai tá nos acompanhando também em Cascavel. Valdir, pra te ter uma ideia, a gente, lá em Santa Cruz, a gente saiu com um campeonato, como eu disse, uma prova dupla, né? E a gente teve na primeira prova... Eu vou ter que usar uma cola aqui, porque é muita informação pra cabeça, né? Não sabe a dificuldade que eu tive de gravar lá em Santa Cruz. Essa... Ele é pequenininha, a memória dele é menorinha. É, um pouquinho só, né? O cara que é grande tem memória grande. Mas, ô, Valdir, então, assim, ó, na primeira colocação, na primeira corrida, quem fez a pole position e venceu pela primeira vez, não tinha vencido ainda, então, lá em Santa Cruz, Rubens Barrichello, da Full Time Sports. Em segundo, Marcos Gomes, que é da CIMED Race. É, que largou na frente o Rubinho, né? Ah, venceu de ponta a ponta. Venceu de ponta a ponta. Na terceira colocação, o Thiago Camilo, que, com essa terceira colocação, é o líder do campeonato. Na quarta posição, o Atila Abreu. Na quinta, o Max Wilson, que já venceu em Santa Cruz também. O ano passado, na segunda prova, venceu o Max Wilson. E o Daniel Serra, que é o vice-líder do campeonato. Na segunda prova, Valdir, a gente teve aí, com um jogo de estratégia e de um cara que é bota, é um dos grandes pilotos, bicampeão da Stock Car. Eu digo grandes pilotos na competência, porque ele é menor do que eu, acho, até o Ricardinho. É difícil ser menor do que eu, mas ele é menor do que eu. Estou brincando, o Ricardinho é do meu tamanho, tem a mesma altura e eu sou até um pouquinho mais pesado. Mas, então, na segunda prova, ficou o Ricardinho, o Ricardo Maurício, que é da Europharma, a equipe do Rosnei Campos, o Meinha. Em segundo, o Antônio Pisoni, que foi bastante malhado na etapa do Veloparque, por uma forma como ele tentou voltar para a pista depois de um acidente que ele teve na curva 1, ali na entrada da curva 2, no Veloparque. Na terceira posição, o Sérgio Gimenez, que é da equipe Hot Car. Na quarta posição, o Felipe Lapena, a quinta, com o Tuquinha Rocha, que é companheiro de equipe do Max Wilson, na RC, na Rosnei Campos Motorsport. E, em sexto, Rafael Suzuki, que fez uma belíssima prova, não teve como acompanhar, segurar a onda, chegou em alguns momentos a liderar a prova, mas não teve pulmão, vamos dizer assim, para aguentar a tocada do Ricardinho. O Ricardinho, que é um cara estrategista, é um dos pilotos que tem chance ao título, é um piloto que sempre tem chance ao título, o Ricardinho Maurício. E ganhou na estratégia, Valdir, ganhou na estratégia, foi demais mesmo, sabe? Aquela homenagem que o Cacá Bueno está fazendo ao Ayrton, com o capacete, o fórmula, inclusive, a cor do automóvel. Valdir, a Clorin foi uma ação promocional, comemorativa aos 30 anos da primeira vitória do Ayrton Senna em Mônaco. Foi uma ideia do Rodrigo França, que é o assessor de imprensa do Instituto Ayrton Senna, já trabalha há bastante tempo lá com a Viviane, com o Bruno, com o pessoal, e também faz assessoria de imprensa da CIMED Racing. Então, juntou a fome e a vontade de comer. Uma grande oportunidade, eu gravei com o João, que é o dono da equipe CIMED Racing, e o João estava bastante contente, eu perguntei para o João se existia a possibilidade do Cacá correr mais alguma etapa com essa pintura amarela, porque o carro ficou muito bonito, lembrou muito a Lotus amarela. E, Valdir, ele disse que não. De repente, surgirão outras homenagens a vitórias do Senna, e de repente com pinturas alusivas a essas vitórias. Eu já tinha te falado, esse ano, a Stock Car, ela primou pelas pinturas, né? Ah, tá, os carros estão... Como é que se diz assim, estão com grife, né? Estão com grife, é ótimo, né? Os carros estão espetaculares, né? Realmente. O Rubinho, já tinha o carro verde, mas agora botou uma outra pintura em cima, quer dizer, então, todos os carros estão bonitos. Como é que é? Os carros estão preparados para fotos, né? É verdade. Mas eu vou te falar uma coisa, Valdir, sabe que na minha humilde opinião, um dos carros mais bonitos dessa temporada, não é porque eu torço para um time azul, né? Olha, olha, olha a pipoca na frente da TV. Olha só que demais, hein? Olha a pipoca vendo vocês, ó. Está aqui, então, mandando a foto da pipoca. Muito bom, né? Mas bem agasalhadinha, olha aqui, ó. Muito bom, muito bom. Para não... Ela foi para a janela, porque ela não estava aguentando a gente, Valdir. Ah, a validade, rapaz. Olha a pipoca. Mas, ô, Valdir, então, assim, ó, o campeonato está muito equilibrado, a gente teve vencedores diferentes em todas as etapas, então, a coisa está bastante interessante de se assistir. É interessante que, muitas vezes, nem só ganhar provas está dando, mas o pessoal chegar e pontuar é o que está equilibrando, né? Exatamente. Hoje, nós temos... Tu tem a pontuação? Mas, Valdir, eu vou te falar que, dentro desse teu raciocínio, é o que está acontecendo, porque o Tiago Camilo, que não foi vencedor em Santa Cruz, venceu aqui no Veloparque, na penúltima etapa, fez a pole e venceu a primeira corrida, o Tiago Camilo, ele está liderando o campeonato. Sempre é bom, assim, dizer, que são duas provas no mesmo dia. São duas provas no mesmo dia. A primeira prova, daí, é 30 pontos para o líder, né? Exatamente. O líder ganha 30 pontos e, daí, vão até o décimo colocado, né? Só que, depois da segunda prova, que é um pouquinho menor, o décimo colocado... Não, até a prova, agora, as duas provas têm o mesmo tempo. 40 minutos, mais uma volta. Mas, daí, lembrando que o décimo colocado... Inverte o gringo. Inverte o primeiro colocado. Exatamente. E aí, o gringo está em décimo. E isso está dando um sabor muito especial nesse campeonato. A pontuação é menor, né? A pontuação é menor na segunda prova, mas... Mas é pontuação, né? Mas é pontuação, né? É por isso que o pessoal luta também para fazer ponto naquela prova, porque vai compensar, né? E, por incrível que pareça, ninguém quer perder posição numa corrida, né? Mas existe um jogo na primeira prova, entre os dez primeiros e, principalmente, quem está na nona posição, na oitava, na nona posição... Até porque tem pistas que é muito difícil você fazer a ultrapassagem. Então, imagina, o cara que sai em décimo, ele vai sair em segundo e depois ele tem que segurar a posição, né? A própria pista do Veloparque é uma prova bem complicada de pontos de ultrapassagem. Existem os pontos? Existem, mas são pontos... E eles têm aquele, o botão, aquele que... Ah, tem o push to pass, que é o botão de ultrapassagem. Que pode fazer quantas vezes? Ah, Valdir, aí vai de acordo com a direção de prova e o que é acertado junto na reunião com os pilotos antes. Porque existem diferenças e punições, enfim... Que é um piloto que ele tem em lugares que ele pode usar aquilo, né? É, na realidade... É que na Fórmula 1 tem uma asa, né? Na verdade, como diz a minha filhada Marina, na verdade, Dindo, os carros de corrida, eles têm o tempo que eles quiserem durante a prova para utilizar esse botão. Diferente da Fórmula 1, que existem os pontos para a abertura da asa, né? Na Stock Car não, eles podem usar a qualquer momento. O que acontece é o seguinte, é que o piloto tem um tempo de reação para conseguir acionar esse botão. Então, Valdir, é um jogo de estratégia muito... Às vezes, e aconteceu isso bastante nesse final de semana lá em Santa Cruz, o piloto estava usando o botão de ultrapassagem, não para fazer a ultrapassagem, mas para se defender de quem vinha atrás. Esse foi o caso, por exemplo, do Cacá Bueno junto com o Átila Abreu. O Átila Abreu botando um calor no Cacá e o Cacá usando do artifício... Porque ele tem um número X para usar, né? Exatamente. E uma coisa muito interessante, Valdir, que o pessoal que assiste a Stock agora pode acompanhar, é que eu estou usando uma luzinha, um LED verde em cima do carro... Verde em cima, não aparece, né? E é muito interessante porque o pessoal de casa e o pessoal que está na arquibancada lá, consegue entender e... E saber o que está acontecendo, né? E saber, olha, o cara está usando o botão de ultrapassagem, para ultrapassar ou para se defender. Porque dá um pouquinho, pô, mas está andando mais, parece que ali é porque está usando... Está andando mais, né? Mas como nós temos aí menos de um minuto, até porque é demorado, só gostaria de saber que tu me dissesse, um dia daqui, sem ser na próxima, no final de semana, no outro você estará em Cascavel. Cascavel, o circuito mais rápido da Stock Car, circuito que foi inaugurado em 1970, ficou durante 20 anos fora do calendário da Stock, passou por uma grande reforma e voltou a receber a principal categoria do automobilismo brasileiro. É o circuito mais rápido, os carros lá em Cascavel têm uma média de 170 km por hora. A média, claro, em alguns momentos o carro anda mais rápido, ou em outros momentos anda mais lento, mas é feita uma média e essa é a maior média dos autódromos brasileiros. desbancando até Interlaves, hein, Valdir? Bom, Jesus, eu gostaria de agradecer a tua presença e te convidar para quinta-feira que vem, o senhor está novamente aqui no ano. Estaremos, se não estiver embarcando já para Cascavel. Não, não vai uma semana antes. Não, não vai. Não, é uma semana antes. É na próxima semana, Valdir. É na próxima semana. É, vamos ver, porque sabe que negócio, olha aí quem está chegando. Então, dizendo isso, né, vamos, olha só que satisfação eu tenho ver os caras bem vestidos assim, né. Que beleza, hein. É dessa que tu tem para ir lá no... Eu tenho uma, vou para lá, é, vou. Com certeza, agora vem época boa de usar, né. Dizendo isso, estamos colocando um ponto final na nossa participação, agradecendo o carinho que vocês nos receberam e fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri